A indústria da psiquiatria, o vilão dos casamentos, óleo de cozinha, bom para fritar batatas e produzir biodiesel, e um documentário sobre o vírus da fé. Olá, meu nome é Poliana e você está no WeShow TV. Você é daqueles que acham que psiquiatria é coisa só para maluco? Pois não é o que diz o nosso primeiro vídeo de hoje. Veja como tem gente transformando todo e qualquer tipo de comportamento fora do normal em doença, só para lucrar com a venda de consultas e remédios. Você está muito feliz, é uma doença. Você está muito frio, é uma doença. Você está muito frio, é uma doença. Onde está isso? Que doideira, né? E outro problema sério que muita gente acha que pode resolver com um simples remedinho é a disfunção erétil, a velha e temida impotência sexual que já acabou com muito casamento. Olha só o que um especialista no assunto tem a dizer sobre isso. Esses medicamentos via oral, eles agem no pênis, eles não promovem a ereção, eles mantêm a ereção. Ou seja, sempre há necessidade do estímulo feminino. E ainda bem, né? Porque nós não podemos descartar a parceira sexual. Agora uma receita caseira e ecologicamente correta. Os produtores do nosso próximo vídeo garantem que é possível produzir biodiesel a partir do óleo de cozinha. Será que funciona mesmo? E a gente termina com cenas do documentário Raiz de Todo Mal, o Vírus da Fé. Produzido e apresentado por um eminente evolucionista da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele fala sobre os efeitos nocivos do ensino religioso nas escolas. E assim a gente termina mais uma edição dos melhores vídeos de saúde e ciência. Semana que vem tem mais aqui no We Show TV. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!